Olá malta, sejam bem-vindos a mais um unboxing e o que é que eu trago hoje para vocês? Ah, aqui está ele, o chamado botão da emoção ou o nome em inglês, cutout. Muitos de vocês me perguntavam nos comentários sobre o que é que era, onde é que compravam, quanto é que custava, várias perguntas desse género que eu fui dando uma ou outra dica mas não tinha feito um vídeo específico desta peça como vocês queriam, porquê? Porque eu não queria estar a fazer o vídeo com a peça montada no meu carro queria fazer um vídeo da peça fora do carro e não queria estar a comprar uma peça nova para vos mostrar, uma vez que é caro e eu já tenho uma e estar a comprar outra só para fazer o vídeo não me compensa porque o YouTube não paga merda nenhuma que compensa fazer compras para isso mas recentemente o site Banggood entrou em contato comigo, perguntou se eu queria fazer um género de unboxing de peças auto do site deles eu deixei lá ver o que é que eles têm fui ver, pum, tinha lá cutouts, botões da emoção e eu resolvi dizer olha, então mandem-me uma coisa destas calhem mesmo bem que eu queria mesmo fazer um vídeo um vídeo disso e eles mandaram-me uma peça então vamos lá já começar para vos mostrar o que é que a caixa traz ora, isto é muito simples não é nenhum bicho de sete cabeças traz uma folhinha a dizer o que é que é para o que é que faz dizem que em carros dá 15 cavalos também eles são corajosos traz as juntas que é para meter traz as juntas? não traz aqui sim as juntas traz aqui as falanges já estava a trocar os nomes das juntas para as falanges traz aqui as falanges traz aqui a abraçadeira que é para prender depois esta peça que vai ser a escapatória para a rua uma vai para quando a válvula está fechada vai para a linha de escapa original quando se abre vai para a rua e a abraçadeira encaixa aqui e é aqui que faz com que vá para a rua traz a dita válvula que está aqui é uma borboleta ou válvula como queiram chamar on-off ela abre fecha fechada vai para os capos de origem fica silenciosa aberta vai para a rua e faz o tal ruído o que é que traz aqui mais? o que é que traz aqui mais? traz o Y entretanto passou aqui um carro e olhou para mim a falar sozinho tipo olha que este maluco que está aqui a falar sozinho traz o Y que é o que vocês vão pôr na linha e depois a válvula aqui para a rua que por sua vez depois irá levar aqui este ajustezinho para ficar mais bonito e mais direcional que anda brilheira depois traz aqui o botão esta é praticamente igual à minha a única diferença é que a minha é manual e esta já tem um comando para a distância conseguimos abrir e fechar a válvula fora do carro desde que haja corrente o cabo que traz é de ligar ao isqueiro mas vocês podem fazer como eu fazer uma ligação permanente em vez de estarem a ocupar aqui a ficha a ficha do isqueiro esta válvula é de 3 polegadas existe de 2,5 de 2 e de 3 eu sou da opinião que se deve comprar sempre uma medida acima para ter margem nem que a gente depois aqui tenha que fazer uma redução mas quando abre para a rua vai mesmo tudo para a rua e não prende nada os gases pronto basicamente é isto a válvula e o Ibson eu aconselho a se comprarem todos estes parafusos que isto traz todos eles retirarem porem cola de parafusos e voltar a ajustar porque carros com muita parada e muito calor o material dilata e às vezes os parafusos saltam e lá vai uma borboletazinha já me aconteceu isso no meu quando era turbo que eu já tenho isto há muito tempo foi uma sapatada tal isto aqueceu saltou borboleta eu tive que mandar fazer uma no torneiro e se vocês se precaverem logo a pôr aqui cola é mais uma segurança que isto não berra agora a gente estamos no carro certo para vos mostrar como é que funciona deixem lá pôr aqui a carroça a trabalhar até vou abrir aqui o vidro para se ouvir melhor ora o barulho com válvula fechada é mais ou menos isto se vocês ainda assim notarem um barulho um bocado alto é porque isto tem um swap e os apoios de motor são um pouco rigos mas ele faz aquele barulho de género de cana rachada aberta as coisas mudam ficará assim deixem-me vos mostrar só deixem-me pôr o cinto segurança acima de tudo como é que é o barulho em andamento em andamento é mais ou menos assim puxar aqui a janela ele faz o género de barulho de cana rachada se abrir a válvula o barulho fica um bocadinho mais mais intenso bem malta foi isto espero que tenham curtido aqui de mais um vídeo vocês perguntavam muito pela válvula pelo cutout aqui está ele na descrição vou deixar o site onde se compra não sei ao certo preço que eles fazem promoções e tal vocês na altura veem o preço veem as várias medidas que está se é que vos interessa e podem me mandar vir o site é Banggood eles ao início tinham problemas com a alfanga muitos produtos iam parar a alfanga mas essa questão está resolvida e tem uma linha que a gente pede diretamente para Portugal e ele vem ter a Portugal e não para na alfanga que isto vai ter diretamente a minha morada não parou na alfanga foi diretinho a casa está malta fiquem bem subscrevam partilhem na descrição está as plataformas de apoio e todas as redes sociais fica bem mais uma vez gás malta será que o que o EG9 ainda puxa será que isto ainda puxa de válvula aberta se não abre isto bem vamos lá ver se puxa eu acho que ainda puxa 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 e puxa bem vamos lá ver como é que ele é sair assim de quarta em andamento 1, 2, já é uma quarta parece uma terceira tchau 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 tchau